Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha, entre todos os nossos. Eu ando meio sumida, né? Mas são três dias aí parada, aguardando para carregar e fazendo manutenção e tudo mais, então eu não tô nem se derrata. Agora sim, agora tô carregada, só esperando a nota. E como aqui tá muito calor, uma poeira gigante no pátio. E também eu não tive como sair pra comprar nada, pra pôr na gaveta pra fazer mistura, então hoje eu vou pra marmita, né? Mas lá fora, gente, tá vendo o calor e não tem nenhuma sombra. Então eu tô fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês a realidade, a realidade da motorista carreteira, eu e tantos outros companheiros meus. Tão vendo isso aqui? Bom, eu só como a salada e carne, né? Então aqui é só salada e aqui é carne. Isso aqui é a realidade que nós vivemos, né? Que eu vivo, que muitos outros companheiros meus vivem e às vezes a gente engole, né? A gente diz, vou engolir uma marmita, vou engolir uma comida, pra... porque a gente tá na pressa, tá na correria, que a gente tem que cumprir, né? O contrato. E eu acordei, principalmente por aqui pra lá, tá aqui em cima, tem uma toalha ali, não vai sujar, né? Deixa eu conversar com vocês. Eu acordei essa madrugada, né? E os últimos dias aí eu tava com muita dor nos dentes, da regia, foi tudo, por causa dos implantes e tal, e aí tomando remédio. E aí essa madrugada eu acordei e perdi o sono, não sei se é um remédio, uma medicação que tá me dando insônia, me fazendo perder o sono. E aí eu perdi o sono, né? E comecei a pensar, falei, meu Deus, eu aqui, né? Sozinha, no meio do nada, sem ninguém por perto. E aí eu fui fazendo, né? Muitas vezes fazendo xixi no penitinho. E a minha casa lá, né? E a mercê, né? A mercê de qualquer um, a mercê de todo tipo de violência, a mercê desse nosso país, desse jeito que tá. E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, é muito amor, né? É muito amor pela profissão. Realmente é muito amor pela profissão. Então, pessoal, eu fiz isso daqui pra mostrar que nem tudo são flores, né? Nem todos os vídeos serão bonitos, nem todos os vídeos mostrarão a parte só boa. É... Aqui tem. Aqui tem, muitas vezes, marmita que come dentro do caminhão. É... Às vezes tem banho que não dá pra tomar porque não tem onde tomar. Tem... 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 Muitas vezes tem lugares que você chega pra dormir, que eles não deixam você dormir. E aí você chega cansado e para o caminhão e quando vê, você tem que funcionar e sair. Aqui tem... Aqui tem... Pessoas que não entendem... É... O tamanho do sentimento que a gente carrega com a gente. E, né? E o sonidão, muitas vezes, chega num lugar e as pessoas ainda tratam mal. Como se a gente não fosse nada. Aqui tem... Aqui tem... Saudade, distância, sonidão... Tem tudo isso. Então... É... Se você pensa em vir pra profissão, venha. Venha, é claro que venha. Que também tem a parte boa, né? Tem os lugares que se conhece. As pessoas se conhecem. Novas culturas, novos lugares. É... Tem... Né? A sensação de liberdade. É... Mas venha ciente. Venha ciente. Venha ciente. Que... A realidade. A prática. É muito diferente da teorinha. Tá bom? Que Deus abençoe o sábado dando vocês aí. Bom fim de semana. Eu daqui a pouco aí pegando a nota e acelerando pra São Carlos, São Paulo. E final de semana aí vai ser rodando. Tá bom? Beijo no coração e daqui a pouco eu venho com mais vídeos. Terminado é almoçar. Tchau.